As afirmações não partiram de uma pessoa comum. Infectologista com doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, e 25 anos de estudo sobre o calazar, Carlos Nery Costa garante que os exames realizados pela gerência de zoonoses da Prefeitura para diagnóstico de calazar em cães não são confiáveis. Segundo ele, 89% dos animais cujo resultado dá positivo para a doença estão sadios e não precisariam ser sacrificados. Com esse teste que é utilizado normalmente na rotina da imunofluorescência, com o título de 1 para 40, a grande maioria dos cães que têm um resultado positivo é resultado falso positivo, ou seja, são cães sadios. Então o que está se fazendo é que está se tirando um cão de uma família, cão sadio, por sacrifício, por uma metodologia sem suporte científico. O que é mais grave é que está se jogando a ciência no lixo. O médico vai mais longe, recomenda o exame de contraprova em outro local nos animais cujo exame feito pela gerência de zoonoses tenha dado positivo. O melhor teste, o mais específico, é o exame direto, parasitológico. Faz na universidade e algumas clínicas. Então leve seu exame para fazer o exame direto, para fazer a cultura, para saber se realmente tem um parasito. Se tiver, discuta com o seu veterinário o que fazer com os cachorros. Durante toda a tarde, tentamos ouvir alguém da gerência de zoonoses da Fundação Municipal de Saúde sobre o assunto, mas ninguém quis gravar a entrevista. Em contato por telefone com a nossa produção, a própria coordenadora da equipe técnica de controle de raiva, calazar e outras doenças, Rosângela Cavalcante, confirmou que ninguém comentaria as declarações do médico Carlos Henrique Neri Costa.